Beba, beba, pois a água viva ainda está na fonte Olha a banda Você tem defesa que o marafonte Nada acabou Não, 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 não Oh, entende Levante sua mão, você deve recomeçar Não pense que a cabeça aguenta Se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, uma voz que canta Uma voz que gira Vai, não, não, não A sua veia se entregue a verdade está profundo Você será capaz de sacudir um pouco Leve outra vez Perdi E não diga que a peitora está perdida Se é de batalha, que te liga a vida É de batalha, que te liga a vida É de batalha, que te liga a vida É de batalha, que te liga a vida